Olá meus amores, enfim chegamos ao último desafio do Melius e tava escrito lá que a gente deveria trazer uma pessoa especial Mas eu não tinha ninguém especial pra trazer, então eu trouxe gente Enfim, brincadeiras à parte, a gente resolveu fazer uma tag, né, de brincadeira aqui E a tag que a gente vai fazer é a tag quem é mais provável Então a gente vai falar as frases aqui e vai dizer quem que é mais provável de cometer as gafes, né Então vamos lá A primeira é Quem é mais provável esquecer de desligar o fogão? Quem mais? Então, né, eu sou um pouquinho desligada, então acontece de eu sair e deixar o fogão ligado Já aconteceu de eu deixar a água fervendo, esquecer o café fechado Tá fervendo e ele secar, mas enfim, né Quem é mais provável peidar em público? Ah Com certeza, né? Até porque aqui, do meu lado, o negócio é silencioso Enfim Quem é mais provável rir da própria piada? Ah, certo Não, aqui acontece o empate, porque se eu que conta piada é eu que dou risada e se ele que conta piada é só ele que dá risada, então digamos que empatou aqui, né Tipo, essa é meio óbvio, mas vou ler Improvável Tem um bug aqui No caso aqui é meio óbvio, né? Quem é mais provável que compra as coisas sem precisar, que não precisa? No caso sou eu, né, essa eu vou ter que assumir porque eu compro coisas bem necessárias Quem é mais provável chorar com filmes tristes? Ganhar de novo É, vou ganhar, com certeza eu vou ganhar metade dessa lista Porém, temos alguém aqui que também chora às vezes, né? Aí ele disfarça Ele dá uma disfarçada e finge que não é com ele Quem é mais provável de ser preso? Haha Ele com certeza, né? Porque eu sou uma pessoa que não cometo delitos e tal Não uso entorpecentes Eu também não uso, tá? Não bebo, não fumo, enfim, né? Quem é mais provável de ser famoso? Claro que sou eu, né? Eu sou meio tímido Mas Tem uma pessoinha aqui que é bem famosa Agora o que ela fez? Essa é belinha Ela tá um pouco obesa Um pouco velha Ela já poderia ser aqueles enfeites de loja de artefatos antigos, no caso Relíquia Então, quem é mais provável de fazer drama? Ah Ha Tu? Quem é mais provável de ficar irritado com coisas pequenas e bobas? Empate Empate Achei que seria eu, então estou ganhando aqui E agora essa é uma dúvida muito constante Porque assim A gente tem aqui um homem e a gente tem aqui uma mulher Um garoto, uma garota Mas em certas ocasiões eu me torno o homem da relação Então a pergunta de agora é Quem é mais provável sobreviver aos jogos vorazes? Eu acho que seria eu Porque eu sou mais corajosa Apesar de ser a mulher da relação Não sou? Sou assim Se acontecer de uma pessoa entrar dentro de casa na madrugada Quem vai socorrer ele sou eu E não ele Essa é um pouco confusa Porque eu acho que nenhum dos dois entraria Mas quem é mais provável ganhar é o BBB E eu acho que seria o Xande Porque eu sou um pouco barraqueira, né? Então assim Se alguém me estressar Lá dentro do Big Brother Eu com certeza ia dar uns tliques E daí não ia dar certo E daí todo mundo ia votar contra Assim pra mim sair da casa, né? Aquela coisa Não é verdade É bem verdade No Instagram já é assim, né? 80% dos meus seguidores me amam 20% tá lá só pra brigar comigo Esse é o do 20% Quem é mais provável chegar atrasado? Essa com certeza é o Xande Porque eu estou sempre adiantada Dos meus compromissos Independente se eu estou atrasada Eu estou adiantada Eu falo isso pra todo mundo Porque eu sou adiantada em tudo na minha vida Eu fui adiantada pra nascer, eu acho Se não me engano Eu fui adiantada na escola Fui adiantada na faculdade Então eu sou adiantada pra toda essa vida Quem é mais provável esquecer aniversários? Às vezes eu acho que ele esquece até o dele no caso, né? Porque, assim A gente tem que lembrar que ele está fazendo aniversário Porque... É a mãe que me lembra, na verdade É, é um pouco crítico Quem é mais provável chorar em público? Eu estou chorando a todo momento Aí eu assisto Grey's Anatomy Eu assisto Grey's Anatomy E eu choro o tempo todo Daí ele ri da minha cara Porque são personagens falsos e tal Mas ele já chorou também Ele já chorou E ele nem assistiu a morte do Derek Porque se ele visse a morte do Derek Ele ia chorar três dias Essa é importante, hein? Quem é mais provável casar por dinheiro? Nem olha pra mim Tu é pobre Nossa Mas, assim Entre nós dois Eu acho que ele seria bem mais provável, né? Casar com uma mulher aí Vai que, né? Quem é mais provável rir no momento errado? Também sei Eu rio no momento sempre errado Quando não é pra rir, eu rio Mas tu não? Também Mas eu acho que eu sou mais provável Porque eu não consigo controlar as minhas emoções O Xande já consegue controlar muito mais fácil Essa é mais séria Mas quem é mais provável Eu assumir o controle em uma situação? E esse caso seria eu, né? Ah, fala a verdade, amor Isso Pra quem conhece a gente Já sabe que é Que sou eu Eu sou Eu sou assim Eu sou equilíbrio Eu sou a fêmea alfa Eu sou equilíbrio De tudo Quem é mais provável cuidar do outro Quando tá doente? Essa Todo mundo ganha Porque ambos cuidamos um do outro Quando a gente precisa Isso é muito legal Todas as pessoas que se relacionam com outras pessoas Independente de sexo e gênero Deveria cuidar do seu parceiro Não é verdade? Sim Tem uma dica pra passar pra vocês agora Que é agora no Natal Aproveitar que existe o site da Melius Fazer as compras de Natal online Porque com as compras de Natal online Além de vocês pegarem várias promoções na internet Porque agora é época de festa Tem bastante promoções Todas as compras que vocês fazem pelo Melius Vocês recebem parte do dinheiro de volta Eu fiz uma compra lá no site das americanas E eu recebi em torno de 60 centavos Foi alguma coisa assim Então quanto mais compras vocês acumularem Mais vocês vão receber Tem sites que dão bem mais descontos E parte de volta Enfim, então Vale a pena vocês ir lá se cadastrar E se vocês voltarem nesse vídeo lá no site Que vai ser o primeiro link aqui da descrição do vídeo Vocês concorrem ao iPhone X Além de trazerem a oportunidade de eu ganhar o concurso Vocês também concorrem ao iPhone X Então o vídeo de hoje foi esse E a dica foi essa Aproveitem aí as compras de Natal E comprem com o Melius É isso, fiquem com Deus Beijão E tchau, tchau